TV Artilheiro Em Salvador, Fernandão errou a cobrança, mas estava ligado no rebote. Goiás 1x0. Gilberto empatou para o Bahia. E Gabriel Novaes virou a partida com um belo gol. No segundo tempo, Vinícius usou a cabeça para fazer 2x2. Após o chutão do goleiro, a bola passou por quase todo mundo e encontrou Alisson. Ele não perdoou. 3x2 Bahia. Mas o Goiás chegou ao empate novamente com o Fernandão. Final 3x3. TV Artilheiro